Fala aí galera, estamos começando mais um vídeo aqui do meu canal de games, é os dois canais juntos, não, é, é, é que eu não tenho paciência para fazer dois canais, um de normal, um de games, eu só estou fazendo um vídeo de games, que eu estou gostando desse app, para quem não sabe qual app é, eu vou mostrar no final do vídeo, acompanhe o vídeo e veja eu ganhando. Tá, já estamos aqui, olha, muita coisa boa, olha o meu negócio, está 7 minutos, vamos ficar 7 minutos, cara, é melhor cortar o vídeo, é, eu acho que é, deixa eu cortar um pouco do vídeo, galera, está demorando muito, acho que eu vou dar uma jogada, tipo, não sei se vou conseguir. Vai, ve se demorar, vamos ficar olhando os personagens que eu tenho que eu ainda nem vi, é a verdade, deixa eu ver. Ah, eu tenho ela, ela, ele, ele, ela, ele. Já tô pra conseguir esse daqui, que já tô vendo. Ai, ai, eu queria ter essa roupinha. Mas eu não tenho essa. Nossa, essa é feia, que só miséria. Essa é linda. Deixa eu ver, ó. Ó, o sapato do Free Fire. Esse daqui é da moda antiga, né? Tá bom. É só pra qual leva, deixa eu ver. Level 1, quem ganha? É, pra quem tá no level 17, ganha. Tá, eu, é, vai demorar. Ó, já tá 6 minutos. Mas primeiro, eu vou ver um negócio aqui das minhas armas. Arma de evolução ou arsenal? Arsenal, vamos pro arsenal. Ai. Não, a minha arma. A minha favorita, que é essa daqui, normal. Essa é boa. É top. Ah, essa daqui vence de todas. Eu sou bom de mira. Ó, alguém me chamou. Um squad. Ó. Quem é? Peraí. Galera, um cara me convidou. Agora eu tô bem doido. Eu não sei o que eu falo. Eu vou ver alguma coisa aqui. O que eu faço? Merda. Ai, meu Deus. Tá, vou falar, tipo. E aí, cara? E aí? E aí? E aí? Quem é você? Aham. Roupinha legal a sua. Bem legal a sua roupa. Gostei. O difícil de eu ficar... Ah, e pra falar a verdade, eu estou gravando um vídeo ao mesmo tempo. Sabia? E aí? Você tá feliz com isso? Bora, vem. Ou você ainda vai pegar as coisas? Ou você vai treinar um pouco? Ó. Bem na mira. 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 Ai, entrou na frente. Ai, eu queria entrar lá e atirar. Eita. Eita. Ai, eu vou pegar a cura. Porque se a gente for naquela porta ali, ó. Sabe, né? E aí? E aí? Amigo? Ficou surdo. Então, não tenho... Amigo, responda! Miserável. Ai, não responde. Deixa eu ver essa... Deixa eu ver essa mira. Essa é boa. Ah, peraí. Bora. Fala comigo, surdo. Ai, já morri. Galera do céu. Ei, cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Galera, eu mal conheço o cara. Já tô, né? Como? Desmerda, seu merda. Como? Isso é muita raiva. Isso é muita da raiva. Meu amigo sumiu. O que eu faço? Chora. Pronto, fiz a amizade. Tome, cala tua boca. Matei o cara. Olha o co-bicho. Galera. Galera. Como? Tá. Tive uma ideia. O que? Tô morrendo. Mal começo. Ai, 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 ai. Merda. Merda. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, morri. Me ajuda aqui, ó. Cadê tu? Cadê tu? Não. 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 Eu vou morrer. Galera. Eu vou. Rami, bem na cabeça Vai, trouxa Trouxa Errei Oh, doido, cadê tu? Vai responder, não? Vai, abri, oh, doido Morreu Ah, o meu amigo não está respondendo Eu acho que ele saiu dessa sala, galera Então Amigo, amigo, amizade, amizade Amizade, amizade Pronto, cara, me matou Galera, galera do céu Ai, ai Vou pegar todo mundo E super Caramba Ai, tá merda Galera Não sei onde que está o cara Ei, amigo 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 Amiga, amizade, amizade, amizade O cara me mata Ah, não sei Filho da mamãe Filho da mamãe Filho da mamãe Ai, meu braço já está doendo Ai, meu amigo, galera É esse daí, ó Deixa eu mandar o amor Amigo 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 Vai responder, não Filho da mamãe Ah, os caras me matam Ah, os caras me matam Então Os caras não respeitam Minha amizade Eles vão ver o que é amizade de verdade Eu não vou usar essa arma Que agora Isso Ah Dá como fala, sei lá Tive uma ideia, vou pegar ali o pulso Pra ele Galera 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 E aí Ai, morri Pelo menos eu tenho que conseguir mais duas kills Ai, morri Pelo menos eu tenho que conseguir mais duas kills Filho da mãe, o cara Vocês viram? Ah não Eu fiquei sem querer um tempinho Na galera Ah não Tive uma ideia A minha essa Tive mais essa Essa é própria Prolonger Prolonger Ai, droga Galera Eu vou morrer Tive uma ideia Vem, vou fazer isso É cebola Ai, droga Agora eles vão vir Deixa eu pegar um Deixa Ai, droga Deixa eu pegar um Deixa eu pegar um Deixa eu pegar um prhaul, deixa eu pegar um É isso Você tem票 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa. Deu um tiro na cabeça. Ah, me deu um tiro na cabeça, né? Agora ela vai ver. Todo mundo. Ai, que raiva, galera. Quando sobe nos negócios, não dá. Não tem cara aqui? Não dá a cabeça. Não, o coordenador tá aqui. Ai, eu vou pegar esse jeito se eu não morro. Isso? Ai, que droga. Eu vou usar essa. Não é tão bom de mira. Mas ela tem esse pontinho aqui, ó. Esse, ó. Pontinho. Que a outra eu não tenho, ó. Não dá pra tirar. Tome. Galera do céu. Tô pensando aqui. Imagina, ninguém me der mesmo. Esse é meu amigo, galera. Tome, 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 t Aqui, somos nós dois Oh, ele era o meu amigo Ai, que droga, eu só quero matar o cara Tive uma ideia Agora é uma ideia, gente Tive uma ideia Galera, desculpa por ser Eu tô muito concentrado Agora o cara que me convidou Ele não me matou da última E eu vou matar ele Droga Galera, do céu, eu tô muito tenso Tipo, não tanto Mas Eu gosto de pegar os caras por cima Tipo, eu tô muito tenso Droga, droga, droga Ai, droga É muito difícil Agora eu vou pegar um cara que me matou E vou É Esse foi o cara que me matou Ai, merda Me encheu de bola Que trouxa Por causa que eu mantei ele na cabeça Ele já ficou, né Brabo Eu vou pegar um cara que me matou Ele já ficou Um cara que me matou Um criador Tchau Refrer! Ah, mas que droga! Ai, agora... Ei, amigo, 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 eei, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu! Sou eu, seu posta! Ah, Felipe me convidou! Ai, droga. É um vídeo de 28 minutos. Caraca, vai. Ai, não é nada. Me ferrei. Ai. Quem que me matou? Eu não aguento mais. Que isso? Véi. É muito chato isso. Muito chato isso. Ó. Cadê? Eu vou tentar achar um cara. Aí eu atiro. Agora eu tô brava. Agora ninguém me segura. Tome. Calma tua boca. Tome. Calma tua boca. Obrigado. Mano, eu salvei o cara. 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 Mano, eu salvei. Então o vídeo vai ficando por aqui galera Desculpa Mas e tchau